Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série De Rune Factory 3 Special para o episódio de número 24 e depois do Massacre Da Pink Turner Vamos lá né Vamos ver o que a gente faz aqui hoje E bem Antes de mais nada Ai eu esqueci de regar minhas... Ah não cara, por favor, não, 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 não F*** Ah velho Eu esqueci ontem de regar essa merda Pera Eu salvei F*** 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 Dá para vir correr e regar agora F*** F*** Por favor eu tenha salvo, por favor eu tenha salvo Se eu não salvei eu vou ficar tão triste cara É sim, só vem, nice F*** 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 Tá, eu vou precisar comer alguma coisa para recuperar meu RP para poder regar Deixa eu jogar isso aqui aqui E... Ok, pegar vocês de volta Pega tudo isso aqui Que são presentes e recuperação Não Caralho Não era para ter recuperador Tudo isso Ah bosta Ok, então vocês sabem o que isso significa né De volta mesmo de planejamento Caralho, eu achei que tinha hard bugado F*** F*** Sério Sério What the f*** Não, agora é 0% Ah Vamos criar outra Brodsword Ih, bora melhorar ela agora Mano Essa foi uma onda de sorte Ok Compensou já Beleza Eu subi dois níveis pelo menos né Foi para o... 41 Foi Por 41 Tá safe pra caralho também né Mano 41 Velho Eu preciso de 51 Faltam 10 níveis Já subi dois F*** Agora a gente pode dormir Deixa eu fazer um save em cima aqui Só de desencargo Porque né Bem Vamos pegar as coisas Já vamos coletar a madeira Ok Ali Tá faltando um age Não está Obrigado São três São três Leites Level Três Ok Nada mal Ah Vamos Equipar Você aqui de volta Daí eu equipo Você Pode coletar a madeira Eu tenho mais madeira Pra cá É disso que eu estou falando P*** Ok Vamos guardar Não foi o suficiente infelizmente É 109 com mais 18 não dá 160 Quem diria não é mesmo Não Bom dia Vamos já regar É ó Cresceu mais rápido Tchau E aí Ah E aí Dropou uma nível 3 F*** Beleza Ah, vamos trocar Pro nosso setup de Bossing Vamos matar o racoon rapidinho Cara, quão rápido será que a gente deita o racoon agora? Uh, eu tinha que pegar maçã, eu esqueci Rápido pra caralho Rápido pra caralho É a resposta E ele derrubou o dom dele ainda Quão rápido matamos o racoon? Muito! Ok, aí sim, hein, clã Aí sim Aí eu vi vantagem Contra a entrada Contra o outro lado Porque agora eu tenho três lugares Para a gente Pegar Frutas, né Cara, vamos tentar uma rematch com o Skelefem? Eu acho que eu vou apanhar, mas Errou Já aproveita e dá oi pra todo mundo aqui Que a gente geralmente não fala Um Levelizer Bom dia 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 Deixa eu fazer um save Tô com um pouco de medo De morrer Ah, se bem que se eu morrer Eu só vou perder dinheiro Então é meio que Foda-se 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 Não tá dando dano suficiente não Tem uma Caralho Caralho Foda-se Foda-se Fóssil, era algo que eu precisava. Muito obrigado. Vamos então agora... Uh, oi. Verdade, hoje é aniversário dela. Uh, pera. Cadê? Não é? Tá, vamos ver. Cara, vamos fazer uma missão da pia? Aproveita. Outra receita. Accessory, por favor. E aí, vamos ver. Umbrella. Shield Ring. NICE. Nem vi a que era esse. Fulkos Eurings. Eu acho que diminu... Fulkos Eurings? Não, não devia diminuir o tempo de carga. Olá. Olá! Precisa de algo? Ah, é. Eu vi seu pedido na lousa. Ah, é. Então vamos direto para a pesquisa. Pesquisa? É hora de... Tambões, por favor. Banhos! Pergunta 1. Como você gosta da sua água? Estamos começando já? Ahn... Muito quente. Temperatura boa. Boa e gelada. Temperatura boa. Galinha. O quê? Eu lembro de esquentar um viajante chamando alguém... Eu lembro de escutar um viajante chamando alguém disso uma vez. Acho que... Luque warm. Água morna pode transformar você em... Galinácio. Melhor me chamar de ganso desde que está dizendo... Desde que somente dizer isso me dá repios. Pergunta 2. A mais? Vamos ver. Qual cor você gosta do seu banho? Um pouco branco. Um pouco leitoso. Uma cor de terra? Arco-íris. Não há nada que eu possa adicionar ao banho para fazer essa cor tolo. Hã? Mas era uma das escolhas. Alguém deve ter adicionado. Visto que eu não estava olhando. Pergunta quem. Daria. Em seguida... Você passou por isso bem rápido. Estão falando sobre banhos, não escovas. Eu desisto. Para a última pergunta. Como eu gostaria de sentir... Que água sentisse na sua pele? Leve, escorregadinha, dura, silky. Silky é bom, mas eu acho que eu preferia sweaty water. Eu não sei se isso é possível, mas ok. Isso conclui a pesquisa. Eu não tenho nenhuma ideia... Quanto irá tomar para responder tudo? Mas quem se importa? Aqui está o prêmio de consolação. Eu não sabia que eu podia perder. De vez de... Na próxima pesquisa, haverá outra? Reduce. Vamos pegar... Brilled Squid. Olá. O que você tem na loja? Não. Vamos ver a Yue. Temos a Yue. E eu tenho 284 mil. 289 mil. O Water Shoes. Esse aqui é bom. 83 de defesa? Puro, puro. Calma. Qual que era o que eu estava pensando em fazer? Qual que era o que eu estava pensando em fazer? Deixa eu ver. Shoes. Era o Knight Boots? Não. Step Boots? Não. Eu estou com o Strider. Tá. Daí temos o Skate Boots. Snow Shoes. Gold Boots. Gold Boots parece ser fácil de fazer até. E daria... 92 de defesa. Caralho. É que é o Snowshoes e esse Water Shoes, hein? É, daria para fazer ele. Também daria para fazer o Step Boots. O que ela me dá? Stand will not be able to perform dash attacks. 70 de defesa. 40 de defesa mágica. É algo. É algo. Mas 92 parece ser bem melhor, hein? Defesa bruta. Knight Shoes. Shoulder piece quality. Silk cloth. Daria para fazer. 51. Offer very high defense. 144 de defesa. É. É. Acho que... Que temos um escolhido, então. Knight Boots. Mas é. Não precisaríamos disso. Vamos ver o que mais ela tem. Nada demais, pela verdade. E aí? Ok. Tá. Vamos fazer uma coisa aqui de cima. Colette Carina Sofia. Vamos fazer uma da Sofia. Sim. Vamos ver as barganhas. Uh, caralho. Nossa, eu pulei. Não. Esse é outro oposto, né? Vamos então. Não. Eu nem sei o que ela queria que eu fizesse, mano. Nenhum lugar está bom. Conchita. Conchita. Você encontrou a florista? Ela é uma garota nojenta. Quem? Chara? Você chama ela de nojenta. Significa que ela é doce. A trabalhadora mais dura da cidade vive na General Store. E a matraca da cidade trabalha no Blacksmith. Quer dizer, a pessoa mais preguiçosa e tão oposto da Shutterblogs é alguém que não falam. Entendi. Ambos delas são meio que diretas, entretanto. Ok. Isso é exatamente como soa, eu acho. Não? Elas são pessoas horríveis? Ai, só estou confuso. Aquela construção completamente normal ali é a pousada. Os donos se moveram pra cá, de um país estrangeiro. A mãe lida com as acomodações enquanto a filha cuida da loja de souvenirs. Ela odeia viajar. Os banhos são cuidados por uma sereia. Que é muito mal vista também. Mas, no geral, eu diria que a atração menos popular seria... Com os turistas, seria a cozinha do chefe. O chefe quer dizer Blaze? Sherman adora sua comida também, eu escutei. Não, realmente. A dona da pousada sabe o quão ruim é também. Ela sempre pede para o chefe lidar da cozinha de seus convidados. Ela tem um paladar bem não refinado. A Soul Chefs, entretanto, eu acho completamente detestável. Soul Chef? Detestável? Como ela pode comer tanto e não ganhar um único quilo? Ah, quer dizer Colette. E se é detestável, o oposto. Então você sente inveja dela? Eu quero dizer, ela pode comer qualquer coisa que ela quiser. Qualquer coisa. E nunca se preocupar sobre ganhar peso. Ela é completamente... Irritante. Esse é o oposto, né? Xiii, Danai. Tá, vamos fazer a volta aqui. Que lugar chato. Como? Ah, certo. É um lugar bem quieto. Eu odeio lugares como esse. Me convide em alguma hora. Claro. Tá, se eu descer aqui vai ter o evento da... Não. Ok. Não tem um evento com a Daria. E aqui é o lago, então é pequeno? Aham. Eu não tenho medo dele, eu devo dizer. Ok. Ele disse que eu não estou com medo, nem um pouco. Espera, então você... Sabe o quê? Não importa. Melhor. Ah, e aqui é um resort de pesca. Cuida dele um irmão e uma irmã. Eles se dão muito mal. O irmão é particularmente... Não tolera a irmã. Ele sempre... Trata ela de maneira tonta. Ah, realmente é tão sem coração? Sim. Ele é completamente perdido e gosta de se mostrar. Muito chato. É a própria imagem de um homem das montanhas, sério. Que infernos isso significa? Essa é a Apothecary. Eu nunca vim aqui desde que eu era uma criança. Ah, entendo. Um não pode mencionar Apothecary sem mencionar Marion. E Marion significa injeções. É uma fã, eu assumo. Eu adoro elas. Se eu pudesse... Eu nunca teria outra em minha vida. Ah, eu odeio elas. Você odeia elas, entendi. Aqui só falta... Essa é a plaza. Todos se rendem aqui para várias ocasiões. Não é feio? É, é um lugar lindo. Quando tivermos um festival, Wells irá esperar aqui para registrar os participantes. É duro o suficiente para entender, não? Fácil para entender, certo? Ah, e o... Além dessa grande árvore, você pode ver o oceano. É uma vista completamente repulsiva. Uma vista magnífica, entendi. Eu não gostei de passar tempo com você hoje. Aqui está um pequeno presente de gratidão. Espero que possamos fazer isso de novo alguma hora. Certamente, fique leve comigo. Ovos! Olá! Olá! Olá, Ryo! Ah, 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 ah... Tá... Ah... Bem... Ah, que legal. Consegui perder um espaço de alguma maneira, aparentemente. Tá, eu posso subir de nível, velho. Não sei se eu quero no momento. Não está difícil de subir de nível. Ah, deixa eu dar um presente para a Carmen e um para a Karina. Aproveitar que eu tenho. Já entreguei um para a Raven, né? Não, solta aí, Thiago. Agora eu não posso dar de presente. Olá! 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 Squid está na estação. Vamos ver o que temos de barganha hoje. Olá! 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 O que você está fazendo? Obrigado, senhor. Aqui só tem o Wells. Tchau. A Karina deve estar aqui, sim. Olá. Olá. Obrigado, senhor. Obrigado. Eu já comprei as coisas anteriores. É. Já. Olá. Bem, vamos guardar algumas coisas aqui em casa. Ah, você... Aqui já liberou um bom espaço. E vamos lá para o boss. Eu acho que eu consigo enfrentar ele tranquilamente. Vamos só dar um oi aqui. Bruxas são os mais legais. Eu acho que não sou um grande fã. Então, você imediatamente vem à mente. Eu acredito que isso checa. Então, beleza. Mika! Mika! Uh, Carmen. Eu... Eu vi ele enorme. Um monstro leão super assustador. Sério? Onde? Quando? Me diga tudo. Ok. Então, eu estava pescando no lago na base da cachoeira, né? Então, eu fiquei com fome. E eu comecei a preparar o lanche que eu reuni. Então, BAM! O leão! Por uma razão, ele foi rápido. Ele tinha essas longas garras. E eram enormes. E dentes afiados que pareciam que arrancariam qualquer coisa. Estou completamente assustada. Só pensando nisso. Não só era o dinheiro, mas eu não estava embora. Eu estava indo embora. O lanche foi a última coisa em minha mente, então eu deixei lá e saí correndo. Está na cachoeira, não é? Entendi. Na verdade, não tenho certeza sobre isso Eu estava tão preocupada Sobre pegar minhas coisas Que eu fui dar uma olhada e ele sumiu Ele levou o meu Salted Char também Droga, agora eu me arrependo de deixá-lo para trás Blaze disse que o seu Salted Char Foi comido por algo também Isso poderia ser uma isca útil Talvez eu devesse trazer um junto comigo Antes de eu ir Eu aprecio você me dizer isso, foi uma grande ajuda Sem problemas, boa sorte Matando o monstro É boa sorte não morrendo pro monstro, quer dizer, né Vamos dar uma curada de HP Peguei do Nengiri Ok E bora lá Uh, cola Fica E aí E aí Eu vou aqui E aí 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 Só gunpowder Licença Ok, a gente aproveita aqui O que você vai ignorar Sim É Estou preso? Tá, meu primeiro objetivo é o bicho mágico e o outro Parece que eu preciso derrotar os monstros para prosseguir Tá, meu primeiro objetivo é o bicho mágico e o outro Sim 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 Que noe Fui capaz de enviá-lo de volta para a floresta Parece que vai mais à frente, eu darei uma olhada Red Lion Realmente? E agora? Vamos jogar isso aqui fora E bora Eu sabia, é a orbe Eu posso dizer com certeza agora que essas orbes são a chave Que tipo de memória irá trazer de volta? De onde eu vim? Por que estou aqui? O que são essas orbes? Espero que isso resolverá pelo menos algum desses mistérios O que? Onde eles foram? Mika, cinco monstros correram para a cidade Pode caçá-los? Caramba, tantos? Ok, estou indo Bom, estamos contando com vocês Onde no mundo estão? Ah Lá, encontrei eles Podem bem aí Isso mesmo, agora eu me lembro Eu estava caçando esses cinco monstros Tano King estava em Privera Forest Ancient Boon Veio para Salterran no desert E atacou o acampamento Hinoe e Kinoto estavam aqui em Oddworld Valley Eles roubaram a comida de Sakuiblaze Então, o último Ah, não consigo me lembrar Somente quem era o último Quer que seja Sabendo ou não, não muda nada Eu ainda tenho que ir O que importa é que é uma ameaça para a cidade Não posso deixá-lo ficar livre E esse... E ainda mais, esse monstro é a única dica que eu tenho para as minhas memórias Eu tenho que ir Sim Ok, vamos lá então Aqui a gente E aí Vamos de tchau Até ia coletar as coisas Mas não tem espaço Então, o que é Vamos já vender essas coisas novas Red Lion Blue Lion Devil Eu vou precisar de 44 Se eu não me engano Então, é Vamos coletar aqui um pouquinho de madeira Ok, não tem mais nada aqui Aqui tem Opa Sete madeirinhas 134 Falta pouco Falta pouco Deixa eu ver se eu reguei Eu acredito que eu tenha chegado Mas eu não lembro Reguei Tá certo Eu peguei as maçãs Peguei Então, só nos resta Posso fazer maionese com ovo Foda-se, tá ligado? Tipo Ok Então, vamos lá Uh, pera Vamos equipar aqui, né? São dois desse Vários desse Subi pro 72 Grapejuice Grapejuice Pra falar bem Pra falar bem a verdade Ok, vamos ver aqui É, nossa Tem espaço pra caralho Agora, mano Holy Agora sim tem espaço Tá, vamos dar o levelizer ali O dom Uh, foi o dish Se eu tenho que vender Esse aqui é o que não tava de volta É Uh, vamos guardar vocês Uh, o cookie Uh, o cookie Tá, o foda é que aqui continua, né, mano? Esse que é o problema Que aqui continua Sem espaço Ah, que droga Tá, vamos guardar aqui E você dá pra colocar aqui Uh, só também, né? Só Infelizmente Ah, tem Tem um pouco de espaço até Mas é, clã Uh, eu vou tá parando o vídeo por aqui Se Você gostou do vídeo Deixa aí aquele gostei Aquele favorito Pra ajudar na divulgação Comente aí embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Pra poder estar aí Melhor para os próximos E se inscreva no canal Pra tá dando aquela força pra mim E estar recebendo as atualizações Na sua timeline do YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Temos o Twitter E o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso daí então, galera Valeu Falou Fui